Você está aqui na profissão em New York? Você é em New York, eu não tenho 4 mil dias. Se vendou-se hoje por nós por esse dia? Eu não tinha na universidade. Universidade de Brooklyn. Eu, professor, tive que ir na universidade, que me pegam em filtros na academia de policiais em New York, então eu estava vendendo-se, basta sair... Passar a escola, uma pedra e visitar a minha, até quando eu estava vendendo-se. E eu vim aqui. Você já tinha conhecido com o senhor? Muito. Mas a família? A família já tinha conhecido muito. Eu tenho um problema para mim. Porque a mãe me enganou, porque eu tenho 20 anos, quando eu tenho telefone, eu não tenho aqui. A mãe é aqui. Você está 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 aqui. E você, Jekyll, quantos anos você tem aqui? Eu tenho 70 anos com o NYPD. Você está feliz com o senhor? Eu estou muito feliz. Você trabalha no diretor? Eu trabalho no diretor? Eu trabalho no diretor para a Secretaria de Diretura. Eu trabalho no diretor para a Secretaria de Diretura. Eu tenho um diretor para a Secretaria de Diretura. Eu tenho um diretor para a Secretaria de Diretura para o nosso programa. Eu tenho um diretor para a Secretaria de Diretura para o nosso programa. Eu como é, o senhor? Não, não. Não, não. As pessoas estão com o amor de se perigo. As pessoas estão com o amor de se perigo. Virem-me, rirem-me dar 17 anos de volta. Não, não terei.